Vamos trabalhar um pouco sobre o conceito de somar e subtrair vetores e, em particular, vamos ver o que é que essa soma e subtração corresponde graficamente. Então, vamos supor que temos um vetor A e depois somamos com o vetor B. E depois, isso vai dar um certo vetor C. Este é o resultado. A mais B é igual a C. Então, vamos representar aqui o vetor A graficamente. Vamos supor que o vetor A é este vetor aqui. Então, temos aqui o vetor A. E agora vamos representar o vetor B. Mas, como queremos somar com o vetor A, então vamos representar este vetor B, tendo início aqui no ponto onde o vetor A termina. Então, vamos representar este vetor aqui e vamos chamar a este vetor o vetor B. Este é o vetor B. O primeiro é o vetor A. Qual é que é o vetor C? O vetor C é a soma de A com B. Portanto, é o vetor que vai aqui do ponto, o seu ponto inicial, a sua base, vai ser aqui na base do vetor A e ele vai apontar aqui para este ponto. Portanto, vai ser o vetor que é representado aqui por estes segmentos orientados. este aqui é o vetor C. Então, o que temos de ter em conta é que se tivermos um vetor A e somarmos com o vetor B, o que temos de fazer é colocar o vetor B aqui, a começar aqui no sítio onde termina o vetor A. Portanto, o ponto, a base do B vai ser o ponto final do vetor A e depois o vetor C, que vai ser a soma. Este vetor vai ser o vetor que começa aqui no sítio onde o A começou, a base desse vetor vai ser a mesma do A, mas depois aponta para o sítio onde o B termina. Este vai ser o vetor C. E o que é interessante nisto é que nós sabemos que a soma é comutativa, ou seja, nós aqui fizemos A mais B, mas nós também poderíamos ter somado B, poderíamos ter somado o B com A e isto também daria C. E podemos ver isso também graficamente. Então, desta vez, vamos começar por representar o vetor B. E reparem que o vetor B foi representado nesta posição, aqui neste esquema, mas nós podemos representar o vetor B onde nós quisermos, desde que tenha a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, nós vamos representar o vetor B, desta vez, aqui. Este aqui também é o vetor B. Ele tem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. E agora, vamos somar com A. Portanto, se queremos somar com A, é importante colocar o vetor A, que aqui, antes, estava colocado nesta posição, é importante colocá-lo aqui noutra posição. Vamos agora considerar a base do vetor A como sendo aqui este ponto. E vai ser um vetor que vai ser, no fundo, vai ter uma direção dada por uma reta que vai ser paralela aqui a esta. e, portanto, o vetor A, então, vai aqui nesta direção e neste sentido. Portanto, este é o vetor A. Portanto, volto a insistir, reparem, mantivemos a mesma direção, aqui do vetor A, mantivemos o mesmo sentido e o mesmo comprimento. E reparem que agora, o vetor C vai ser aquele vetor que vai aqui do ponto inicial do vetor B para o ponto final do vetor A, que vai ser exatamente este vetor C. Ou seja, confirmamos geometricamente que tudo isto faz sentido. Se somarmos A com B, vamos ter C. Mas se somarmos B com A, também vamos ter o vetor C. Mas agora vamos fazer uma coisa diferente. Vamos supor que eu tinha o vetor A e agora subtraía o vetor B. Isto vai ser igual, naturalmente, a qualquer coisa. Vai ser igual a um vetor que vamos chamar D. Vai ser igual a D. Reparem que a ordem agora já é importante. Então, vamos começar por representar de novo o vetor A. Vamos supor que é o mesmo que estava aqui. Então, nós vamos representá-lo aqui. Reparem, continua a ser o mesmo vetor porque mantivemos a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Este aqui é o vetor A. E agora, vamos subtrair o vetor B. E uma das formas de fazer isto é pensar que subtrair B é o mesmo que somar menos B. Então, na prática, o que vou fazer é considerar o vetor menos B, que vai ser o simétrico de B. Vai ser um vetor com a mesma direção, com o mesmo comprimento, mas com sentido oposto. Então, vamos representar aqui o menos B. O menos B, reparem, vai nesta direção, que é a mesma direção do vetor B, mas agora o sentido vai ser o oposto do que estava aqui representado. Portanto, este aqui é o vetor menos B. Reparem que o comprimento dele é exatamente igual ao comprimento de B. Portanto, este aqui vai ser menos B. Então, A menos B vai ser o mesmo que A mais menos B. Ou seja, o vetor resultante, o vetor D, vai ser o vetor que vai deste ponto para este ponto. Vai ser este vetor. Este vetor aqui vai ser o nosso vetor D. Ou seja, D vai ser A menos B. Ou, visto de outra forma, vai ser A mais menos B. Isso vai ser o nosso vetor D. Muito bem. Então, agora vamos continuar a pensar nestas ideias, mas agora vamos fazer ao contrário. Ou seja, vamos começar com o diagrama e vamos tentar encontrar a equação. Antes, partimos da equação e tentámos representar o diagrama que, no fundo, está associado a esta equação. Então, vamos considerar aqui o vetor A. Este aqui é o vetor A. Ok? Então, depois de ter este vetor A, vamos considerar outro vetor. Vamos considerar aqui a verde. Vamos considerar o vetor B. O vetor tem base aqui neste ponto e vamos chamar a este B. Vamos considerar aqui um vetor C. O vetor C vai deste ponto para este ponto. Este aqui é o vetor C. E o que eu vos desafio é parar em este vídeo e a tentar encontrar uma equação que represente esta situação aqui. Esta aqui é uma situação interessante, porque reparem que é como se os vetores andassem aqui à volta. Reparem, este vetor A vai deste ponto para este ponto, este deste para este, e depois este deste para este. É como se fosse uma pescadinha de rabo na boca. E reparem, se nós pensarmos em somar, por exemplo, o A com o B, isso daria um certo vetor que iria deste ponto para este ponto. Ou seja, não é este vetor C que está aqui. Seria o simétrico deste vetor. Ou seja, a soma de A com B seria o simétrico deste vetor. Seria o vetor que teria a mesma direção, o mesmo comprimento, mas um sentido oposto. Então, é isso mesmo que vamos fazer. Ou seja, em vez de considerarmos aqui o vetor C, vamos considerar menos C. Ou seja, vamos apagar isto e agora vamos considerar o mesmo vetor, mas apontar em sentido contrário. Na verdade, não é o mesmo vetor. Na verdade, vai ser menos C. Este vetor aqui vai ser o menos C. Vai ser o simétrico de C. Vai ser o vetor que tem a mesma direção, o mesmo comprimento, mas o sentido oposto. Então, agora temos um vetor que aponta aqui do ponto onde o A começa da mesma base do A e depois aponta para o ponto terminal aqui do B. Ou seja, agora é mais fácil escrever uma equação. Podemos dizer que se somarmos A com B, com B vamos ter menos C. Esta equação aqui representa, no fundo, esta situação que está aqui representada graficamente. Espero que tenham achado estes três exemplos interessantes.